Estava eu hoje lendo um livro de Vikings Aí tava o Thor, o Loki, mais um outro Dentro de uma caverna dormindo E o Thor ele ouvia um barulho Um barulho que incomodava ele A noite toda ele não conseguia dormir Aí ele pegou seu martelo E ficou na frente da caverna Esperando pra ver se vinha algum bicho, alguma coisa E ficou inquieto Aí quando amanheceu o dia O Thor pegou o seu martelo E saiu na floresta procurando De repente, mais ele andava O barulho aumentava Aí ele encontrou quem estava fazendo barulho Era um gigante enorme, enorme, enorme E aí o Thor pegou e pensou Será que ele é amigável ou não? Ele cumprimentou E o gigante cumprimentou também Aí o gigante foi E procurou A luva que tinha perdido E o gigante procurando a luva Falou, vamos procurar minha luva Vamos procurar minha luva O gigante achou a sua luva E a luva que ele achou Ele viu que tinha alguma coisa dentro E o gigante pegou e foi Começou a banar a luva Aí da luva caiu quem? O Loki e mais um Então, a caverna que o Thor estava dormindo Era a luva do gigante Aí eu vi essa estátua aqui E lembrei E aí